Fala galera, SargentoRock1967 Hoje nós vamos fazer um unboxing e review do kit carregador 2 em 1 de 1500mAh da DAIS Olha lá, é verdinho aqui onde está escrito Xbox, por isso que vocês não estão vendo que está escrito aqui Xbox Mas é feito para o Xbox É um kit que eu já estou com ele há mais de duas semanas testando, mas eu vou fazer um unboxing, como todo mundo faz um unboxing, já usou né, claro Como é que a gente vai dizer se é bom ou não é, a foto dele está aqui atrás, tá, e vai ter uma matéria no blog para vocês lerem e tudo mais Mas basicamente o que eu vou falar aqui é o que fala do produto Vamos lá abrir, tá, a caixinha dele é bacaninha, bonitinha, preta, toda bonitona, tá, o verdinho aqui é o efeito, tá, não tem jeito Tá, você tirou aqui esse trocinho aqui que é para pendurar lá na lojinha Você tirou ele da caixa, ele vem aqui com o cabo aqui dobrado, o cabo não está colocado bonitinho como ele vem, vocês vão reparar que o cabo já está todo aberto, tá, é um cabo de 3 metros Tá, ele vem presinho aqui na embalagem, ó É um cabo de 3 metros e vocês vão descobrir que ele tem um LED, eu vou botar ele aqui embaixo Na minha máquina que está com o próximo aqui, então eu tenho que desconectar e conectar, ó, eu estou aqui ainda, tá, e conectar E vocês vão reparar que ele tem um LED, eu não sei se vai dar para ver aí no vídeo, ó, tá, porque o LED como é verde, ó, ele automaticamente vira um ponto Se eu virar ao contrário ele não tem um ponto vazado, se eu virar para vocês ele está ali, ó, verdinho, mostrando E aqui vem as duas baterias que são internas de 1400 amperes, tá, da DAS, bonitinho, se eu conseguir dar para vocês Ah, ele está rebatendo a imagem, hein, tá, e é basicamente, é o que? Pegou o seu controle do Xbox, ó, o meu está até com o adaptador do fone, é o que eu uso Ele abriu, ele tem aqui dentro, ó, do carregador, do controle, tá vendo? Lá tem os quatro, essas quatro ranhurazinhas aqui, e do outro lado tem os dois encaixos Que ele vai pegar, ó, do lado da ranhura, você vai colocar, olha que bonitinho, ó, colocou e plunk Fez plec, fez plunk, fez, botou a tampinha, ela faz, opa, a tampinha tem que fazer Cegueira, cegueira, atenção, cegueira, se não está bem encaixado, tá E por que você não quer fechar a tampa? Plak, e aí, ó, você pega e liga o controle Quando você liga o controle, olha, o ledzinho fica vermelho Por que ele está vermelho? Porque eu já usei, ele está sem carga Daqui a pouco, como ele ficou carregando, não, ele não ficou carregando, ele achou o controle errado, carregando Mas quando ele está com a carga plena aqui, em quatro horas, ó, chega a carga, ele vira verde Quando ele fica verdinho, significa que você pode desconectar Se você estiver jogando, isso vai dar uma perda de sinal do teu controle Mas isso é bobagem, é só você esperar um pouquinho, aperta, ele volta e tal Normal, com qualquer um acontece isso E aí, o que você faz? Joga normalmente por 10 horas Gente, você testa quantas horas? Mano, eu testei dois dias de jogo, meu Aproximadamente 10 horas, 12 horas, dependendo do uso de fone, headset Se você está falando muito, se você não está falando nada Se você desconectou o headset, eu vivo conectado com o fone ligado o tempo todo Eu ouço o jogo no fone, então isso também gasta a bateria do controle Ele segurou, geralmente, quase duas sessões inteiras de jogo Que são de geral, em geral, 6 horas por dia Eu jogo geralmente de 6 a meia noite E como esse vídeo, vocês sabem que, como eu ando postando algumas coisas de chungo grosso e tal Geralmente eu estou chegando às 7, 7 e meia Mas isso dá entre 6 horas por dia, 5 horas por dia, 2 dias A bateria cai, eu plugo Às vezes, eu plugo e saio fora, deixo ele conectado Às vezes, eu pego logo no início do dia Da jogatina, ali, 6 horas, 7 e meia Ele começa a dar problema, aí o que eu faço? Conecto ele, ele fica lá carregando e eu jogando tranquilamente, sem problema nenhum Quando ele acende o verdinho, eu desconecto o cabo Beleza? Produto, R$ 89,90 Tá? Preço sugerido de mercado pela DAS Cara, perfeito, muito bom Gostosinho, baratinho É pra gente pensar, hein? Por que que eu vou pagar R$ 300,00 num produto de fulano ou de ciclano Se eu posso pagar R$ 90,00 No produto que é vendido aqui Feito aqui, feito pra gente Tá? São produtos de entrada Não são produtos pra você ficar Ah, porque eu tenho um da marca tal, marca tal Marca tal tem produto bom Mas esse é produto de entrada É produto, ó Bom e barato Tá? Pensem na hora de gastar o seu dinheiro Deem valor ao dinheiro de vocês Quem não trabalha e pede pro papai Tá nem aí, né? É o pai que trabalha Mas você que trabalha, rala pra cacete E precisa de um produto bom e barato Tá aí, ó DAS Essa é a marca, ó Tá aqui em cima do dedinho DAS Valeu? Fui Pode comprar Sargento Garante Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma